Só no balanço, só no balanço MF Xande Avião, Jutofog e Brasilina Balançando o Mike com a rede Oi, 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 oi Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento Olha no balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o balanço Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento Oi, 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 oi Eu quero ouvir assim Oi, 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 oi Chão de avião e ele Olha, tô off pra disputa, quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro, não aceite só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento Ai, quem tem nós? Fala o nome do garoto Matheus Muito prazer, senhor de avião, comandante Chão de avião Oi, 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 oi Oi, 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 oi Isso Isso Pro Gil Suí Fala oi, 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 oi Fala oi, 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 oi... Obrigado.